Atenção Agora a gente vai fazer assim Como você já falou com ele gira Você vai falar gira E você vai girar com ele Pra ele começar a pegar o seu tom de voz E o seu movimento Pancho, Pancho Gira Pancho, atenção Gira Vai lá, vai lá Gira Isso Muita atenção Muita atenção, eu passo a atenção de vocês Atenção, atenção Porque assim, em meio a toda essa alegria Temos um bichinho ali Um pouco tristonho Ele está ali Meio triste Ninguém sabe porquê Ele sentou ali no sofá Não é, Einstein? Esse aqui, pra quem não conhece É uma raça francesa Pode deixar ele aí, à vontade Pode deixar? Pode Então, é uma raça francesa É muito inteligente Se chama Papillon E o nome dele é Einstein Então, deixa eu mostrar um pouquinho Que esse aqui vai substituir a Wind também Sim Vem, vem Einstein Vem, Tinho Olha o toco Vem gurinha Olha a criatura Tem o orelhão, né? Gira Isso Aqui, vem cá Parece que ele anda de Maria Chiquinha o tempo inteiro Comprimenta Fofura Agora, espera Põe a patinha aqui na cara Ele está prendendo ainda Vai, vai Vai, Tinho Vai Agora, deita Ah, espera Fala 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 Senta Isso Espera E o que a Wind acabou ensinando pra ele Vem cá, Einstein Aqui, puxa Puxa Vem, Tinho Einstein é sensacional Vem, puxa Puxa Pode puxar Aqui, ó Puxa Vem, puxa Vem, puxa 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 Isso Aqui, Einstein Espera Senta Isso, tá bom Muito bem Ele tem quanto tempo de treinamento? Ele está com um mês só de treinamento Um mês? Você já faz tudo isso? Está começando agora, né? Que graça A gente pensou ele curtir a infância dele Então, ele é uma raça super esperta E o que ele aprendeu aqui hoje Praticamente foi só olhando a Windy fazer A Windy puxa a barra da calça Faz tudo e ele vai acompanhando Vamos lá, então Vem, vem, Windy Vem, Windy Vem cá Vamos ensinar ele aqui um pouquinho Essa é uma artista, gente A Windy é famosa, né, Eliana? Aqui, Windy Windy Senta Cumprimenta Vai Vamos de Ensina pra ele Vem, Einstein Fica Dá um tchauzinho Dá um tchauzinho Isso Senta Deita ali Faz cara de triste Então Windy Triste Espera Aqui, Einstein Sempre Triste Einstein Espera Triste Isso Espera Ah, Windy A Windy tá fazendo cara de triste É, Windy é uma triste, né? Vem Aqui Espera Isso E a vergonha Vem, Windy Vergonha Vem Aqui Espera Vergonha Vergonha Vez Vergonha Vez Espera Senta Senta Vem, Windy Senta E agora Eu vou fazer o seguinte Tá com o edredom dela aqui O seu Luiz A Windy Uma Terrier A Windy é uma Jack Russell Terrier Ela já tá com 11 anos de idade, né? Vem, Windy Vem, Windy Vem, Windy Vem Vem, Windy Vem, Windy Agarra, viu? Agarra Isso Vem Puxa Vem Traz Vem, ajuda ela, Einstein Vai lá Ajuda ela Vai, Windy Aqui, ó Vai Segura Vem, Windy Vem, traz Vem Vem Olha, que educadinha Vem Aí, só bom Vem, Windy Aqui Vem, Windy Oh-oh Windy Senta Vou pedir pra ela dublar Como se estivesse totando uma flauta Jura? É Por favor, a flauta da Windy, então Segura, Einstein Você vai chegar lá ainda Aqui Vem Segura Vai, de Vai Vem Agar de Aqui Vamos, de Vai Segura Segura Espera Vai Vai, de Compreendo Vai Aqui, ó Vem cá Vem aqui Vem aí Vem aí Isso tava combinado Vem cá Vem aí Exibido Ele empolgou, né Foi muito exibido Vou pedir pra Windy pegar dele Vem cá Vem aí Vai lá, Windy Pega Pega dele Tá parecido Aqui Ai, meu Deus Vem, agora não chega, né Nice Vem cá Windy, vem aqui Aqui, Windy Windy Aqui, Windy Vem cá Espera Senta Ai, caramba Agora chega, né Nice Espera Uh-oh Uh-oh Espera Senta, Ice Espera Ah-ah Espera Fica aí Espera Espera Vem cá Ai, escurei Segura Agora trabalha, meu filho Isso Aí, seguira Pronto Vem, Windy Vem, vem Segurinha, sua raça Aqui Vem, Windy Segura Vamos, Windy Vem, vem A Windy vai tocar flauta Segura Segura Comprementa, Gi Vamos, Di Comprementa Segura Vai, segura Espera Vai Ai, Windy Maravilha Muito fofinha Vem, Windy Vem, Windy Vem, Windy Isso, agora agradece Vem, Windy Espera Agradece Oh Alternativa Zog Show Quero agradecer mais uma vez A presença de vocês aqui Sérgio Evangel Eu também agradeço Valeu, querido Parabéns pra nós Parabéns Eu posso contar sempre com você Que é ao meu lado Com certeza Instruindo e mostrando Que realmente é possível Né Haver harmonia entre o homem E a natureza Que é uma frase que eu aprendi Há alguns anos E nunca mais esqueci Mas é verdade Olha aqui o exemplo, né Muito obrigada É verdade pra gente É um prazer estar aqui Fazendo parte desse Sua história também Desses dez anos Obrigada E que Deus ilumine cada vez mais O seu caminho Porque você é a nossa madrinha, né Muito obrigada Obrigada